oi sou eu ricardo da agência rotas do mundo eu tô aqui no meio do morro do chapéu na subida eu parei pra dar uma olhada nesse visual super legal visual uma tinta parada ali olha aí pra você ver que beleza ele tem uns ranchos a água tá limpinha a coisa mais linda legal né andar de lancha nadar em coisa melhor do que aqui não é assim se vier em capitólio vier aqui na nossa região procura agência de viagens de turismo rotas do mundo lá em são joão batista do glória